Vai pra falta, vai pra falta o time do Juventude, já passamos dos 45 minutos. Já passamos dos 45 de jogo no Alfredo Jacone. Sete. Mais sete. Vamos até 52. Tem jogo ainda em Caxias. Falta. Guilherme Castilho vai pra cobrança pro Juventude pela esquerda. Movimentação dentro da grande área do time do São Paulo. Todo mundo lá no meio da muvuca, no meio do fuzuê. Falta pro Juventude bater. Guilherme Castilho tomou distância, vai pro levantamento. Chuveninho de pé direito pra área do time do São Paulo. Castilho autorizado. Cobrança fechada. Entrada da pequena área tem desvio. Ricardo Bueno dominou, ajeitou, bateu no alvo. Gol! Do Juventude! Ricardo Bueno empata o jogo. 46 minutos de jogo no segundo tempo. Falta do Guilherme Castilho. Levantamento lá pra grande área teve. Desvio na zaga do tricolor. Ela sobra na segunda trave. Dominou na coxa Ricardo Bueno. E a funda bate na parte alta da rede. Inapelável pro Thiago Volpi empata o jogo. Ricardo Bueno marca. Ricardo Bueno marca. Ricardo Bueno. Camisa número 9. Gol de atacante. Gol de centroavante. Gol de oportunista. Um pro Juventude e um pro São Paulo. É Volpi. Aceita que nós menos essa aí passou. Ricardo Bueno marca. O VAR vai chegar. Um Juventude e um São Paulo. Aline Fanelli. E aí